A hora da tarde de um minuto em Brasília, a gente volta a falar ao vivo aqui de dentro do plenário do Senado Federal que se prepara para reabrir daqui a pouco a sessão que deve fazer a oitiva das testemunhas de defesa nesse processo de julgamento da presidente afastada Dilma Rousseff. A gente vai falar um pouco do que aconteceu na manhã de hoje aqui no plenário. A previsão já era de ouvir essas testemunhas de defesa desde o início da manhã, desde 9 horas quando estava marcada a reunião, mas o que a gente viu foi mais uma série de desentendimentos entre os senadores durante a sessão. O clima esquentou, ficou bastante quente por aqui. Tudo começou com uma discussão entre a senadora Glaise Hoffman, que ela estava pedindo a desqualificação da única testemunha que foi ouvida realmente como testemunha de acusação durante o dia de ontem, Antônio Carlos Costa Dávila. Ela pediu uma questão de ordem pedindo então que ele fosse desqualificado, assim como aconteceu com a outra testemunha de acusação. Na sequência disso, senadores favoráveis ao impeachment começaram a falar então que pedia a desqualificação de uma das testemunhas de defesa arroladas para falar hoje, a professora Esther Deweck. E na sequência disso, essa questão de ordem acabou sendo respondida pelo ministro Lewandowski, que antes disso o advogado de defesa, José Eduardo Cardoso, decidiu retirar então o depoimento da professora Esther como testemunha. A gente vai ouvir um trechinho de como foi toda essa discussão. Eu queria com base no regimento interno, artigos 377 e 382, depois com os artigos também que são correspondentes no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, pedir para que o depoimento da testemunha Antônio Carlos Costa Dávila seja desqualificado para informante. E vou dar as razões por quê. Confessou o senhor Antônio Carlos Costa Dávila ontem ao senador Randolfe Rodrigues, que auxiliou o senhor Júlio Marcelo a elaborar a peça de representação que questionou o que se chamava de pedaladas fiscais. Em relação a ter participado, eis a fala dele, senhor presidente, em relação a ter participado da elaboração dessa representação, sim, eu auxiliei o Ministério Público, o procurador Júlio Marcelo, a redigir a representação, porque se trata de um tema muito específico. É um tema que gosto muito, é um tema que tem influência, sim, nas finanças públicas. Ele solicitou a minha ajuda, o meu auxílio, e eu jamais poderia me negar, como jamais me neguei, a escrever qualquer texto. Auxiliei, sim, na redação de alguns trechos da representação. O doutor Dávila foi consultado como professor, então isso não desqualifica o depoimento na condição de testemunho. Ele confirmou tudo o que havia dito anteriormente, também sob o compromisso de dizer a verdade. E o que de mais grave excelência aconteceu no curso desse processo foi o fato de uma testemunha de defesa, a mais contundente ouvida perante a comissão, ter sido contratada como assessora de uma parlamentar. Se esta pessoa não tomou posse, se eventualmente não foi publicada esta nomeação, tem um termo assinado, onde a moça é, eu não sei se o termo seria esse, nomeada assessora, por uma parlamentar, que é uma das mais ferrenhas defensoras da presidente. O início do processo foi em maio, exatamente um mês antes da moça prestar o depoimento perante a comissão. A publicação da liberação da moça que foi solicitada foi no ínterim entre este depoimento e a data de hoje, onde a moça, no caso a doutora Esther, deveria prestar depoimento. Então, excelência, com todo respeito, o único caso efetivamente grave que veio à tona nesta semana foi esta contratação. Por os fatos que desconstituíram e tornaram suspeito, doutor Júlio Marcelo, o segundo depoimento, nós não fizemos nenhuma acusação. Quem confessou a situação, a partir de uma pergunta do senador Randolfe, foi o testemunha. Ele confessou. O que ele confessou? Ele não confessou, com todas as vênias, o que disse a acusação. Eu vou ler a frase do depoimento, e V. Exª pode consultar a ata. Ele diz o seguinte, auxiliei, sim, na redação de alguns trechos da representação. Vou repetir. Auxiliei, sim, na redação de alguns trechos da representação. Ou seja, o auditor auxiliou a parte para elaborar a representação que foi dirigida a ele, fora das competências normais do Tribunal de Cundão da União. É gravíssimo. Percebo que haverá uma intenção de desqualificar, aí sim, pessoalmente, a professora Esther Dweck, que foi secretária do Orçamento Federal. Ela participou diretamente do processo dos decretos. A pessoa tem grande informação a respeito, por isso foi chamada como testemunha. O fato dela ser nomeada, ou não foi nomeada ainda, mas que poderia ser nomeada, não muda nada, porque ela tem um vínculo de origem. Ela é funcionária de carreira, ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas eu não quero expor a doutora Esther Dweck a ataques de vingança. Eu zelo pela dignidade humana. Eu faço acusações processuais quando elas têm que ser feitas. Mas eu não vou expor a figura de uma professora universitária a um tipo de execração política por represária. Portanto, a defesa retirará a testemunha Esther Dweck. A essa discussão se seguiram vários protestos, questionamentos de vários senadores, até que o presidente do Senado, o senador Renan Calheiros, pediu a palavra e fez uma crítica a essa procrastinação do início dos depoimentos das testemunhas, uma fala que foi surpreendente. Vamos ouvi-lo. O Senado, sem dúvida nenhuma, que está, não quero culpar absolutamente ninguém, perdendo uma oportunidade de se afirmar perante o país como uma instituição verdadeiramente representativa da sociedade. Eu queria até pedir desculpas ao professor Luiz Beluso, que todos nós conhecemos e respeitamos, pelo constrangimento que significa vir fazer um depoimento e anteceder esse depoimento, intervenções pela ordem repetitivas, sem sentido, de sete, oito, dez, vinte, trinta senadores. A ideia, senhor presidente, se nós não encaminharmos diferentemente, é passar para o Brasil e para o mundo, já que o mundo todo está com os olhos debruçados sobre o nosso país, a ideia de que vossa excelência constitucionalmente está sendo obrigado a presidir um julgamento em um hospício. Nós não podemos passar essa impressão à sociedade brasileira. É fundamental que nós façamos um apelo, não apenas para que a indução de suspeição transforme o testemunho em informante, porque a conceituação apenas das pessoas que estão vindo para depor, como testemunho ou como informante, só alimenta esse debate que não tem mais para onde ir. Isso é um erro, um tiro no pé. Eu queria pedir desculpas à vossa excelência, queria pedir desculpas aos senadores, pedir desculpas ao país. Nós não podemos apresentar esse espetáculo à sociedade. Ontem a senadora Gleice chegou ao cúmulo, chegou ao cúmulo de dizer aqui para todo o país que o Senado Federal não tinha moral para julgar a presidência da República. Como a senadora... Eu quero tocar fogo, não. Eu quero dizer que isso não pode acontecer. Como a senadora pode fazer uma declaração dessa? Exatamente, senhor presidente, uma senadora que há 30 dias o presidente do Senado Federal conseguiu no Supremo Tribunal Federal desfazer o seu indiciamente do seu esposo. que havia sido feito pela Polícia Federal. Isso não pode acontecer, isso é um espetáculo triste que vocês estão dando para o país. Depois desse momento super tenso na sessão, o ministro Ricardo Lewandowski acabou tendo que suspender a sessão para almoço antes da hora prevista. Ficou combinado que a sessão seria retomada a uma hora da tarde, agora a uma hora e dez minutos. A sessão ainda não foi retomada, alguns senadores já chegaram por aqui. O próprio ministro Ricardo Lewandowski passou por aqui agora há pouco, alguns minutos atrás, mas ainda não tem sinal de que a sessão será retomada. A sessão, lembrando, ela deve continuar para a oitiva das testemunhas de defesa. O primeiro a falar deve ser Luiz Gonzaga de Melo Beluso, que foi arrolado como testemunha de defesa pelos senadores que apoiam a presidente afastada Dilma Rousseff. Se os senadores conseguirem manter o ritmo que foi dado à oitiva das testemunhas durante o dia de ontem, cada testemunha falou por cerca de quatro horas entre as perguntas feitas pelos senadores, as respostas dadas, as réplicas e as tréplicas. A expectativa era que pelo menos três das testemunhas arroladas pela defesa conseguissem falar aqui ao Senado durante o dia de hoje. Como essas testemunhas, como essas oitivas ainda não começaram no dia de hoje, é imprevisível até que horas que essa sessão deve continuar. A gente volta para a nossa programação normal e volta aqui do Senado ao vivo a qualquer momento na retomada da sessão aqui no Senado Federal.